Eu tive um problema de doença, mas graças a Deus me recuperei em tempo, foi descoberto em tempo também a doença e agora já estou com quatro meses de liberado, fui liberado do médico para trabalhar, mas ainda estou de licença. É melhor ficar tranquilo aqui em casa, né? É, eu fico aqui nessa vidinha, sou aqui sossegado, de vez em quando pego uma colher de pedreiro e vou mexendo por aí. E escuta aí, está torcendo para o Corinthians ainda? Rapaz, e bastante ainda. Muito trabalho para nós esses dias, né? Como diz o ditado, comecei a descer a escada, né? Travessei uma escada para o outro lado e aí a coisa está meio perigosa. Ali, e você tem assim alguma história pintoresca que você queira contar, alguma coisa, um fato diferente que você viu, que ficou marcado na sua vida? Um fato diferente que marcou na minha vida foi ter trabalhado com vocês ali na rádio. Fui locutor. Fui locutor. Fui locutor. Fui locutor à noite. Fiz o programa Sucesso da Noite por quase oito anos e depois com a saída, o desmembramento da rádio AM com a rádio FM, eu fiquei só na rádio AM, né? E junto com o Edmilson Gomes e com o outro, o Marcelo Rocha, que depois em seguida foi para a rádio FM, Jovem CFM. Mas a minha vida, assim, marcante mesmo, foi quando a gente fazia aquelas festinhas lá gostosas, cheia de amizade, todo mundo abraçado e... Fica saudável, né? Fica saudável, né? Fica saudável, né? Fica saudável e eu acho que vai ser difícil de esquecer. Legal. Maria, eu tive um prazer enorme de vir aqui conversar com você. Maria é meu grande professor de rádio difusão. Foi com ele que eu comecei em 1974 e fico feliz de te ver aqui contente de me receber na sua casa, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço você chegar aqui de surpresa na minha casa, né? E eu fiquei meio assustado mesmo. Eu ouvi aquela voz e falei, quem é essa voz? Qual é essa que eu conheço? E eu fui atender a você. Foi o maior prazer mesmo, grande na minha vida, ter você aqui, que foi um dos meus grandes amigos, meus grandes defensores. você me defendeu muito, você se dedicou muito à minha profissão. E eu fiquei muito grato por isso. Sou grato mesmo a vocês, a todos aqueles que trabalharam comigo, aqueles que eu esqueci de falar algo de alguém, mas eu... de todo mundo mesmo, você, pra dizer a verdade, você, Toninho, foi o meu patrão de verdade mesmo. Mostrou garra, mostrou assim, uma personalidade assim, diferente dos demais amigos, né? Que você sempre chegava na rádio sorrindo, Eu, Orizão, tava batendo nas costas, eu por ali e tal. E trabalhei com você, fui operador de som do seu programa e fico feliz quando você tá fazendo uma reportagem, quando você tá falando e você toca em vários assuntos, você é uma pessoa que soube levar a profissão com coragem, com dedicação, sem angústia de ninguém, trabalhando sempre certinho, sempre mostrando que você é uma pessoa que tem capacidade pra isso. E eu fico feliz. Eu só peço desculpa por você ter chegado na minha casa, assim, nesse momento, assim. Ah, sim. Mas é, sabe como é que é reforma, né? Reforma é essa aí e tal. E os demais, tenho que agradecer a você e a família Moré inteira, inteirinho. A Bidu foi também uma pessoa maravilhosa. Desde quando vocês se casaram, eu fui na sua casa lá, aquele sobradinho seu lá. Fiquei muito feliz e gostei também de conviver, assim, um pouco com a sua mamãe. A sua mamãe foi uma pessoa maravilhosa, estive várias vezes na sua casa e ela nos deixou esses tempos atrás, né? E o seu pai, seu Nico Moré, que sempre nos agradava com o seu violino e tal. E eu posso ter certeza que eu sempre fui amigo da família Moré. Bem-vindo.